Zakah sobre a riqueza penhorada. Todos os ovelos são para Allah. Se este é o antigo unissab limite minimo, ou se você tiver mais ouro que, quando acendionado este, ultrapasse unissab, então você deve pagar o zakah sobre ele. Quando um ano se passar, o fato de estar penhorado entrou-se da devida. Não significa que o zakah não seja devido, porque você o possuiu totalmente. Fim da citação. Cheikh Mansur al-Bahuti, que Allah tinha me desgode dele, disse, O zakah também deve ser pago sobre a riqueza que é mantida em penheiro, e o propensado poder pagar o zakah sobre a riqueza que é mantida em penhor a partir daquela mesma riqueza, caso aquele que é esta mantendo penhorada e reele dimensão para fazê-lo. Cheikh al-Bahuti, que Allah tinha me desgode dele, foi questando o zakah devido sobre a riqueza que é mantida em penhor. Mas se aquele que a mantém em penhoro poder sacar zakah sobre ele, caso os providados concedam com isso, um exemplo disso, e um homen quem a penhora e um rebando de ovelhas. Pois o grado estão sujeitos ao zakah com uma pessoa, e o zakah deve ser pago sobre isso, porque o fato de estar em penhor não significa de zakah. Se ele dispensando, então, ele poder pagar zakah sobre isso, mas com a permação daquele com quem penhorou. Fim da citação. Se o multi-anho não tem permissão para que o zakah seja pago com a riqueza que está sendo penhorada, então, ele poder pagá-lo com outra riqueza, se tiver alguma, ou poder esperar até que a penhora seja liberada, e, então, pagar o zakah por todos os últimos anos, e Allah, sabiamens. Muito obrigado.